Ah, e que tal um bolo de milho com sabor intenso, cremoso, pra aquele cafezinho? Hum, essa é a receita de hoje. Au! Olá, aqui é o... E aí gente gulosa do YouTube, hoje eu vou passar pra vocês a receita maravilhosa desse bolo de milho. Cheirosíssimo. Então, preste atenção na receita. No liquidificador. Adicione o leite integral, o milho estrela da receita, os ovos, a manteiga ou margarina, e bate. Para variar eu viajei e esqueci de colocar metade do milho. Então eu fui e adicionei o restante que precisava, e continuei batendo como se nada tivesse acontecido. Bata até triturar o milho bem. Em seguida, adicione a farinha de fubá fino, o açúcar, estou usando açúcar demerara, a Ike Fit, o parmesão ralado, a farinha de trigo, e bate até misturar. E por último, adicione o fermento químico em pó. Era para misturar com uma colher, mas no fim começou a formar umas bolotas irritantes de fermento, Então peguei e bati no liquidificador mesmo, porque eu sou ousado. Mas bata por poucos segundos, só até misturar, hein? Não exagera, por favor. Pegue a sua forma, já untada e enfarinhada com fubá, e coloque essa mistura cheirosa maravilhosa que vai ser o seu bolo. E leve para assar a 180 graus por cerca de 50 minutos. Essa altura do campeonato já tem que estar com o forno pré-aquecido, hein? Quando o bolo estiver douradinho e a sua casa cheirando a bolo de milho, está pronto! Bom apetite! Agora eu vou provar esta maravilha. Caraca, meu! Sabor bem tenso de milho, do jeito que eu gosto. Espero que vocês tenham gostado. Sugestões vão nos comentários. Até o próximo vídeo!